Esse programa foi da hora, cara. Comecei lá com o Léo Corrêa, né? O Léo Corrêa começou lá, implantou o TUF aqui. Eu completei com ele lá na... Era até JM que fazia o primeiro. Aí depois mudou toda a direção e eu continuei fazendo. Fui até o final, pela floresta. Entendi. Entendi. E aí, meu, aí era... Aí era... Vamos falar o português, que era o pau dentro, filho. É mesmo, era a briga direta. É, não. Saía daí, ia pra casa. Produção mesmo, de conteúdo? Opa, aí o bicho pegaram, irmão. Trocava só a cueca e voltava. E olha lá, hein? E olha lá. E olha lá. Aí era a trampo, trampo. A gente... É uma coisa que você... Meu, eu caí do telhado. Eu caí do telhado num TUF desse daí. Eu quase caí dentro da cena. Eu fui arrumar uma antena, que eu não tenho paciência de esperar nada, irmão. Eu fui arrumar uma antena lá com o Toninho, operador de áudio que tem aí. Fui pra um... Vamos dizer lá um... Que esse cara tinha que assistir o programa. Subi no dedo de chuva, caí no telhado. Cortei a mão. Quase arranquei os dedos lá. Eu não parava, cara. Era uma adrugada. Caramba. Muito bom, muito bom. Tu fiz... Foi um programa que... Não, e assim... Quase caí no telhado, cortei a mão, quase perdi os dedos. Muito bom. Irmão, eu... Vou falar pra você. Se não tivesse a laje, eu tinha caído na cozinha onde os caras estavam fazendo... Estavam gravando. Tinha caído no meio da gravação, mano. Tinha caído no meio da gravação. Eu passei com a mão pingando sangue no... No coisa... No pé dos caras da... Os caras ficavam olhando assim. E não podia falar, senão vira conteúdo. Não podia falar. Entendi. Ah, senão vira conteúdo. É, imagina. Você passando no reality, ficava... Ah, o cara sangrando. Sangrando. Virou conteúdo, velho. Virou a história do reality. Que legal, mano. Sabia que era assim, não, cara. É, velho, bagulho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto